Presidente, senhoras, senhores, Deltan Dallagnol, caçado. Eu só lamento que ele não vai poder subir aquela tribuna mais para responder aos questionamentos que eu fiz a ele na última quinta-feira, porque agora é o ex-deputado Deltan Dallagnol. Agora, como ele não vai poder subir a tribuna, ele talvez tenha a opção de responder aos questionamentos que eu fiz em algum outro lugar, ou quem sabe, talvez até presidente, por uma apresentação de PowerPoint, ex-deputado Deltan Dallagnol.